Acompanha Multibancos A gente vai fazer pra vocês aqui um videozinho aqui da Montana A gente vai colocar nela os bancos do Jetta Vou mostrar o interior como é que está Depois a gente mostra ela com os bancos de Jetta adaptados Dá uma olhada aqui Banco normal galera, da Montana mesmo, original De lá a gente até tirou E a gente vai colocar dois bancos de couro aqui do Jetta Aí a gente depois mostra pra vocês como é que ficou Beleza? Até mais aí, um abraço